William Temple, nascido em 1881, morto em 1944, arcebispo de Cantuária, acreditava que todo o sistema econômico é, para o bem ou para o mal, uma imensa influência educativa. Pense no regime da escravidão e no seu impressionante papel de deformar o caráter de quem dele se utilizava para viver, explorar e enriquecer. Consequentemente, a igreja deve se preocupar com isso. A igreja deve indagar se a influência ajuda no desenvolvimento do caráter cristão. Desse modo, se a influência é parcialmente ou completamente negativa, cabe à igreja fazer o máximo para assegurar uma mudança nesse sistema econômico a fim de que encontre nele um aliado e não um inimigo. O que William Temple propõe é de relevância difícil de ser superestimada. Qual o sistema econômico? Boicota os esforços da igreja de forjar o caráter cristão na vida dos seus membros. Pode-se dizer que há modelos de sociedade que extraem dos seres humanos o que eles têm de pior. Dentre os sistemas econômicos que nos são propostos, qual podemos considerar essencialmente inimigo do cristianismo? Pensemos no capitalismo. Todos sabem que eu sou defensor da economia de mercado. Agora, ele, sob todos os aspectos, contribui para a formação do caráter cristão. Há algo nele passível de aperfeiçoamento? O modo como seus valores penetram no mundo corporativo é bom para a saúde mental do trabalhador? Outro dia, uma amiga que exerce importante função numa multinacional me disse a seguinte coisa. Antônio, você tem falado muito sobre as dificuldades enfrentadas pela classe trabalhadora. Em especial, o trabalhador pobre. Mas eu quero dizer, e ela me parece que vive muito confortavelmente. Não, de fato, vive muito confortavelmente. E ela me disse o seguinte, olha, eu quero lhe dizer que, dentre aqueles que trabalham comigo, ou seja, pessoas que estão no seu mesmo nível salarial, todos, sem exceção, estão vivendo a base de ansiolítico. Ficou muito claro para mim que o que ela estava querendo me dizer, tudo isso devido às pressões desnecessárias, desumanas, egoístas, que sofrem no ambiente de trabalho. Eu não vejo por que nós devemos cruzar os braços e permitir que vivamos sob esse regime de escravidão velada. Então, vamos lá.